Atenção pessoal, semana Black Friday Método B-Way, o maior desconto de todos os tempos. São 350 reais de desconto, um desconto muito maior do que da semana passada. São 350 reais de desconto e você pode fazer o seu curso de inglês por 12 vezes de 24,70. Se você não assinou o curso semana passada porque tá com o dinheiro contado, se tivesse um pouquinho mais barato, o professor Jonas Bressan pensou em você e agora são 350 reais de desconto. É o seu momento de aprender inglês, começar o ano que vem gabaritando em todas as entrevistas de emprego. Mesmo que você não faça o curso agora, você pode comprar pra depois se planejar quando você for estudar. E outra coisa, o Natal tá chegando e você pode dar de presente pra alguém esse curso maravilhoso, que é o curso mais vendido, curso de inglês mais vendido da internet. É somente essa semana, 350 reais de desconto, 12 vezes de 24,70 ou 247 reais à vista. O link tá na descrição, aproveita essa promoção. Zero novidade e grande momento. Linha GQ na área. E aí, galera? Tudo beleza? Continuando aqui a coleção da Disney de fracassos. Porque a Disney, ninguém tira da cabeça da gente que a Disney tem um departamento de fracassos, onde a meta é fracassar. Essa aqui a informação é de uma nova animação, dessa vez da Disney, não da Marvel. Que já tá com uma previsão de flop garantido. Notícia rápida, mas pra dividir com vocês, que eu sei que vocês gostam. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem nem ideia do que isso seja. Não tem nem ideia de o que é isso, do que se trata. Mas é aquela mágica, né? Você imagina aquele time que só perde de 5 a 0 e todo mundo do time pede aumento. Aí você não entende. Você fala, pô, geralmente a pessoa pede aumento, geralmente a pessoa quer fazer de novo, quer jogar de novo com alto salário, né? Ganhando ainda a mesma coisa. Quando resolve, né? Resolve o problema. Ganha bem, faz um bom trabalho. Cria algo novo, mas essa lógica não funciona tanto na Disney quanto em Hollywood, em alguns casos. O importante é fracassar, é flopar. A gente sabe muito bem que eles pretendem ter ganhos culturais, que não tem preço. Ganhos culturais mais pra frente. Só que isso vai ter um limite. Isso vai ter um limite porque nem todo mundo quer trabalhar pra essa agenda. Nem todo mundo quer trabalhar pra alacrate. A Disney já deixou muito claro isso. Até quando vai, não sabemos. E principalmente, quando você tem estrelas no seu cardápio, aí a estrela vai chegar. Não, não, não quero. Você quer fracassar, você fracasse sozinho. Eu não vou nesse balaio aí porque eu não quero meu nome vinculado ao fracasso. Mas pelo jeito eles triplicaram a meta e vai indo. A gente não sabe qual é o futuro disso. Mas a Disney quer porque quer colocar a pauta cultural, o ganho cultural, à frente de qualquer coisa. Até onde vai, não sabemos. E pra complementar aqui a metáfora do André, além desse time estar perdendo de 5 a 0 e que ele aumenta, ele põe a culpa na torcida. A culpa não é deles. É, estão me xingando muito aqui. Eu errei o pênalti por isso. A culpa é da torcida. Pegaram essa? Faz o seguinte, galera. Esta notícia está lá no site da Linhagem Geek. Linhagemgeek.com.br Aproveite, se inscreva no canal, dê um triple C e seja membro da Linhagem. Vá na loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Estamos aqui em homenagem ao Yu Yu Hakusho que está chegando a hora. Vamos lá. Pague com Pix, ganhe 3% de desconto. Momento Black Friday. Para você que precisa de performance física, desempenho sexual, imunidade, disposição para o seu dia a dia, energia, foco, tudo, tudo. O Testolib é perfeito para você, galera. Adquirindo um Testolib você ganha outro de graça na parceria da Linhagem Geek com a Natunecta. E o Testolib, o seu principal diferencial, além de todas as vitaminas que ele possui, é o fenogrego que estimula a produção natural de testosterona e estrogênio. Então, se você é homem ou mulher, você pode adquirir o Testolib. Deixe o link aqui na descrição. Não perca esta oportunidade. Black Friday Testolib. Bom, galera, vamos falar então de Wish, o poder dos desejos. Com The Marvels batendo recordes em bater recordes negativos, os estúdios Disney parecem já ter um novo fracasso à vista. Segundo o box-office, números bem baixos esperam por Wish, o poder dos desejos. O filme foi feito para comemorar os 100 anos da Disney e terá sua estreia no próximo dia 23 de novembro, feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Olha, era para essa comemoração de 100 anos da Disney ser a Branca de Neve. É. Era para ser a Branca de Neve. Faria todo sentido os 100 anos da Disney você comemorar com o filme da Branca de Neve. Um filme bonito, filme legal, inspirador. Mas não tem mais isso, né? Porque a nova Disney odeia a velha Disney, né? Aí não se conversam. Então, aí a nova Disney quer destruir o que a velha Disney fez. Só que quem fez sucesso foi a velha Disney, pô. Ou o Mufasa veio da onde que vai estrear, né? O Toy Story veio da onde? Então, existe esse problema. E aí, como o Gabriel fala bastante também. A velha Disney tinha o público dela. A nova Disney, ela tem um grupo de militante. Que só vai lá para fazer frufru no Twitter. Ai, sai o trailer. Olha que empoderadíssimo. É só isso que eles fazem. Porque ir assistir e pagar o ingresso ou pagar o aplicativo não paga. Então, tem isso. A Disney perde. Perde não, né? Não está nem aí para os valores originais da empresa. Mas perde a possibilidade de fazer algo grandioso. Mesmo que essa não seja... Eu nunca vi um negócio desse. Um estúdio de cinema, de animação, não quer ser grandioso. Quer ser militante. É ser muito baixo, né? É ser muito fraco para você ter esse objetivo. É ser vendido pela ideologia. É muito covarde. É lamentável. Mas vamos lá. Segundo o portal, o longa deve começar sua trajetória com números decepcionantes. O longa deve fazer ao redor do mundo 75 milhões de dólares contando com o feriado. Sem os dias de feriado, apenas 60 milhões. Ou seja, os dias que esperavam que fosse render bastante bilheteria por conta do recesso, não valerão muita coisa. A Disney, que sempre emplacou sucessos no final do ano e em julho, mês de férias escolares, hoje sofre com a rejeição e o desinteresse do público em suas produções. Nos Estados Unidos, o filme não tem previsão de fazer mais de 50 milhões de dólares. Isso é um desastre, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha sem tamanho. E eu não sei se... Eu acho que no fundo, o Zé Milita, né? O Zé Milita... O Zé Milita. O Zé Milita não deve gostar do fracasso que ele está fazendo. Porque tem dois Zé Milita, o que é tudo pela causa e o outro que é tudo pelo dinheiro. Mas deve irritar ele ali quando alguém fala... Esse filme está horroroso o que você fez. Quando ele vê uma crítica, está um lixo isso aqui. Ele deve ter uma sensaçãozinha ruim porque ele que está fazendo o produto. Ninguém quer fazer um negócio ruim, né? Então deve ter algum conflito no Zé Milita. É que o Zé Milita, ele tem uma cabeça completamente diferente. O Zé Milita é triste, cara. É, o Zé Milita é brother do Milton Militante. Ó, pessoal, vamos deixar algumas informações aqui que valem a pena para ressaltar. No Brasil, em outros países, tá? O filme estreia no dia 4 de janeiro. Péssima data, hein? 4 de janeiro, mas férias escolares, né? Ah, mas é depois do ano novo, né? É ruim essa data, acho que aqui. Nos Estados Unidos é 23 de novembro. Então só depois de um mês e meio vai estrear no Brasil e em outros países. Também vamos destacar que o orçamento do filme é de 200 milhões de dólares. Nossa, mas o marco disso aqui também é meio Shazam, né? É, tá meio Shazamzinho. Zero, não vi nada disso aqui. Então, não tá vendo nada porque ainda não vai vir pro Brasil. Provavelmente isso aqui vai começar a crescer no final do ano. Agora, a gente também precisa destacar que o Elementos começou mal e cresceu, tá? Esse começo ruim é por causa da credibilidade da Disney, tá? Porque ninguém mais tá afim de ver porque já sente o cheiro da lacrate. Agora, esse filme pode ser bom e ele pode ter uma curva igual o Elementos. Tomara, tomara. Porque aí as crianças têm um filme bom pra assistir o cinema da Disney. Que abraçou ali o vermelhão com todos os tentáculos. E o Salve Amazônia. É, meu Deus do céu. Galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Com certeza a gente vai assistir pra trazer a resenha aqui no canal. Dá um triple C, se inscreve no canal, vai lá no site da Linhagem Geek e até o próximo vídeo.